Antes de continuar o detonado, queria avisá-los que o game sofreu uma nova atualização, gerando um novo scriptbook, que está localizado atrás da casa queimada no final da primeira fase. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a quarta parte do detonado do Slender The Arrive. Após ter passado aquele sufoco de fugir da Kate, estamos numa fase um pouco mais calma, mais tranquila, que não vai ser tão difícil assim, na minha opinião. Deixa eu só mudar de novo aqui os gráficos, deixar a sombra, acredito que vai sair pra fora, pra ficar mais bonito. Opa, perdi uns botão. Então vamos pegar aqui os scriptbooks, já peguei uns 20 e poucos. Olha aí, já estamos perto da torre. Pra você que não sabe, o jogo consiste aqui em chegar na torre. Sinceramente eu não sei o que ela vai fazer lá. Tinha uma parada, que eu acho que agora saiu. Que tinha um especial de natal do Slender The Arrive. Você via doces espalhados pelo jogo. Sinceramente eu não sei pra que eles serviam, mas acho que era só uma espécie de easter egg. Cara, veja só que paisagem linda, velho. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Tá, é isso aí. Agora eu vou tirar o negócio aqui. Espero que vocês não fiquem chateados por eu estar fazendo esse tipo de coisa aqui. Mas é que é pra evitar um pouco aqui a caída de FPS e futuros problemas aí com o meu computador desligando quando eu tô gravando. Que nem eu ouvi um cara falando aí, meu computador não é da NASA, né? Então fazer o que? Mais um Screepbook e aqui mais um Screepbook. Eu acho que é só isso que tem na fase, acho que não tem mais nada. Então vamos lá pro Flashback. Então, a missão é que nós fechar tudo que tem na casa. Tá fechado isso aqui? Tá. Cara, eu tenho que me orientar pelo som, cara. Só que eu acho que eu tô considerando um ouvido porque eu não tô escutando direito que tá a janela aberta. Aqui fechado, aqui tá aberta, fechou. Fechado. Manolo, como é escura essa fase. Aqui é outra aberta. Caramba! Dificulado pra abrir essas portas? Ah, cara. Hoje o Leandro que tá fechando suas portas, né? Desliga o rádio. O que é outra? Ih! Falta duas. Duas o que? Janela, eu acho que. Ah, festa a janela. Fecha a janela. Aí. É o design, né? É isso aí, pessoal. Vídeo curto, né? Que a fase é bem curtinha mesmo. Então fique aí e até o próximo vídeo. Fique aí e até o próximo vídeo.